Oh, caminheiro, me faça esse favor Pra mim eu liga pra mãe, para não se preocupar Se Deus quiser esse ano, eu consigo me formar Eu pegando meu diploma, vou trazer ela pra cá Mas se eu formar os estudos, vou deixar tudo e volto pra lá Oh, caminheiro, não esqueça de avisar Oh, caminheiro, não esqueça de avisar